Olá pessoal aqui fala André Sugai e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta muito legal que está presente aí no Adobe Photoshop 2020 que é a ferramenta Frame. Essa ferramenta aqui ela serve para vocês criarem um frame dentro do documento que vocês estão trabalhando e aí esse frame ele vai servir para vocês inserirem imagens. Então é legal se você tiver criando algum layout eu vou criar aqui uma um exemplo imagine que aqui eu tenho um texto aqui eu vou vou aplicar aqui um outro aqui embaixo eu tô fazendo lógico uma coisa super simples mas poderia ser um layout bem mais trabalhado uma diagramação de página alguma coisa desse tipo fiz isso aqui e aqui no meio eu quero colocar uma imagem só que se eu deixar assim inserir uma imagem manualmente é a gente tem que redimensionar a imagem tem que pensar que a gente vai cortar é lógico que a gente tem recursos no Photoshop para fazer isso mas agora o Photoshop conta com essa ferramenta aqui a ferramenta frame é o atalho de teclado dela é letra K no teclado e aí o que a gente faz o seguinte a gente clica aqui e demarca a área onde vai entrar nossa imagem feito isso aqui vai aparecer esse box com esse X e esse que é o nosso frame ou seja a minha imagem ela vai aparecer exatamente nessa área então o que a gente vai fazer eu tô aqui com a minha meu painel de layers aberto ó separei algumas imagens então imagina que eu vou usar esse layout aqui para várias coisas só vou trocar imagem tô só clico e arrasto aqui a imagem para o meu documento e tá aqui ó como vocês podem ver tem um box que vaza um pouquinho ou aqui ó ou seja ele tá dizendo essa imagem é maior do que o nosso frame mas a única parte que vai aparecer essa aqui se eu clicar aqui fora eu vou mudar de layer aqui para vocês verem lá a imagem fica dessa maneira aqui mas se eu quiser redimensionar também eu posso redimensionar para que a minha imagem apareça proporcionalmente então eu vou clicar aqui ó em cima da miniatura da imagem clico em ctrl t para abrir a caixa de transformação livre e aí eu vou redimensionar joguei aqui e aí se eu quiser mover essa imagem eu posso mover ela livremente ela só vai aparecer dentro da área do meu frame ó como vocês estão vendo e aí eu posso mover o frame é lógico mas se eu selecionar aqui apenas a imagem eu só movo a imagem e o frame continua parado posso mudar a imagem posso selecionar aqui uma outra imagem joguei aqui e o photoshop entende que eu tenho um frame ali ó vou redimensionar também essa imagem jogar aqui é uma ferramenta que ajuda muito aí principalmente para quem quer trabalhar com layout dentro do photoshop então pessoal a dica de hoje foi essa espero que vocês gostem dessa ferramenta faça um teste dela e se tiverem alguma dúvida deixe nos comentários digam aí que vocês acharam se você já utilizaram essa ferramenta ou não se você já estão trabalhando com ela e é se você não tiver cadastrado no nosso canal clica no botãozinho vermelho para se cadastrar a gente tem vídeo novo por aqui todos os dias se você tiver vendo esse vídeo pelo facebook aparece lá no nosso canal a gente tem mais de 500 vídeos cadastrados lá e publicados e é isso aí pessoal se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha aí para gente deixa nos comentários aí dizendo o que vocês acharam muito obrigado e até a próxima vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do tutoriais photoshop acontecer deixe aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês se você quiser ser um dos nossos apoiadores o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo lá você pode conferir todos os benefícios e metas do tutoriais photoshop será um prazer ter você nessa lista super especial muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo abraço e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto